Faz de tudo pra rolar comigo Chama o namorado de amigo Tô tão fly que até a tag Não aguento a pressão, quer bombar comigo Luiz deixa o partido mais que o MP lá 70K pra Bruno tá cuia Esse nigga quer me comparar Pera o conterrâneo, as nigga do salário Flexi, flexi, ouro no meu pulso Motherfucker, não aguentou por curso Eu não sabia que batia tanto Mesmo que soubesse, não largava estudos Toda shit é um caso a parte Eu não canto, nigga, faço arte Tô na terra a pensar em mar Se és bandida, é difícil amar Do Instagram tipo um elefante Casei com rap e tu és a mãe No meu dedo, nigga, a vez de a mãe Eu preciso de um representante Motherfucker Sempre fresco com duas chinesas Pra me ver a tua dama reza 247, bro, não estamos nessa Enquanto chove, mano, estou a curtir a drena Abrir o imenso cubo em um holofote E tantas mordomias Respeitam o papoite, não basta ser forte Pra seguir a bala Casaco da bala, em cara e na cara Estou sempre pousado, pareço uma estátua Bitch no mercy, meus niggas são atas Estou atrás de damas, eu atrás de paca Novo ajustamento, isso já não abranda no brado Nunca são só pra relaxar, sim, tá bom Mato a sede como é Xandão Baby, tá burrada com a minha presença Tanto shine tipo o Davidov No meu meio, tantas pessoas interessantes No teu meio, só vejo humilhantes Camisa de seda, chapéu de palha Morrito no copo, nem tô em Havana Continuo baixo, mas o bass gigante Agora também tão importante Vocês perderam a vossa importância Isso também pra mim é importante Tá madando a cara que até irritante Este é o som, uma grada, não é excitante Ontem vocês sorriram do meio, é da rosa Perderam todos os dentes num instante Vou casar com uma dama, like Black's J.Lo Trono agora é meu, tipo J.Lo Baixinho tipo o meu nigga, Marley Mas com damas da altura, vou a Breezy Taylor Fresco tipo o Nulo Bango, Neva, Neva Base é cool e une, o Kid é cleva, leva Niggas só falam do meu grupo O tipo é o único que canta nessa merda Se eu não canto nada então porque que inveja? Diz-me labrada o que que desejas? Ouro no pulso do Antonio Merck Agora já vivo mais a igreja Essa dama quer correr comigo Porque sabe qual som é o fudedo Essa nigga é boa decidido Tanto ouro mas eu não trafico Porra amiga eu não vivo mal São três casas mais que um quintal Brilho tanto tipo um cristal E faço mudanças carro manual Quando entro causa o estrago Vou dropar um bocado Só pra deixar espaço pro meu irmão E não sou desumano Blackface, tô na mixtape A causa mais dano Tudo chance, olho tudo chance Falo não me canso Tudo chance, tenho no pescoço E tá faltando o braço Num tens, esse flow que eu tenho Dropo tipo diabo Moço é tipo um empresário Camisa e sapato Tá se equivocado quando falas do nosso passado Viemos de longe, de longe Eu tenho fui matado Niggas querem ter a minha voz Eu quero mais um carro Eu quero mais money, não host Já tô quase casado, niggas Eu quero mais money, não host Parti todos esses paus Mosted one the crew